Gói de link no YouTube? Ah, não, tá gravando aqui no YouTube, né? Salve, amigos, boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindos ao canal Vitor Por Deus do YouTube, o canal dedicado à ideia de promoção de saúde mental em tempos de loucura total pela internet, a cyber saúde mental, né? O Dionísio, os psicohackers e as cyberbacantes do Teatro de Dionísios. E nós estamos vivendo tempos de surto geral, basta virar para o lado que os seus traumas de infância todos aparecem, basta você olhar para cima que todas as imagens desabam sobre você. E o episódio de hoje da nossa novela Dionísios, que a gente já está em fase de treinamento dos atores, é justamente uma entrevista com o meu grande companheiro de trabalho e a pessoa que tem estado o tempo inteiro com a gente nas piores enrascadas e nas maiores armadilhas, né? Que a prática psiquiátrica força você a viver. Tiago Beck, Raíces, que é psicólogo, ator, é poeta, é escritor, acabou de publicar o primeiro livro de poesia, né? Não, 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 não saiu mesmo. Não saiu ainda? Não. Não tinha saído, né? Aquilo ali é impresso por fora. Ah, entendi. Pois é, mas está publicando, está fazendo, está elaborando sua tese, né? Sua tese profissional, sua tese de trabalho, que vai render mestrado e doutorado. E eu acho que a coisa mais importante que o Tiago tem vivido é o nosso cotidiano e trabalhado de frente a frente. Então, o Tiago é de São Paulo, né? Criado em Imbu das Artes, né? Em São Paulo. Ele está em São Paulo agora. Trabalhou a formação de psicologia dele na Universidade Federal de Sobral, né? No Ceará, não é isso? E aí, lá, ele teve uma boa formação de psiquiatria comunitária, né? Psiquiatria infantil, com foco na família. Trabalhou com populações autistas bastante tempo no estágio. E aí, depois, se juntou a nós justamente na abertura da teatroclínica de Dionísio, né? Que era a Terezinha Moraes, mas aí mudaram de ideia, né? E a gente continuou, né? A gente não mudou de ideia, né? Graças a Deus. A gente não mudou de ideia. Então, Tiago, se você quiser falar alguma coisa sobre você pra complementar a apresentação e também começar a conversar e a gente vai desenrolando essa conversa sobre a nossa prática, essa reflexão sobre a nossa prática, né? Sim. Boa noite pra todo mundo aí. Bom dia, depende de que hora você está assistindo. Mas eu acho muito sincrônico esse encontro, né? Que eu tive com o Teatro Dionísio, assim, né? Por essa minha experiência no Ceará mesmo. Eu comecei a chegar pra esse lado da psicopatologia, assim, através de um projeto de extensão lá, que eu fui bolsista, que era voltado pra crianças autistas. No momento, a gente foi ampliando pra crianças psicóticas, né? Que a gente trabalhava muito no conceito da psicanálise, mas era voltado pro lado da arte também, né? A gente trabalhava muito com música, essas coisas, né? A formação lá da Federal do Ceará e Sobral é voltada pra essa área da saúde pública, né? Da saúde da família, assim. Então, a gente tinha um trabalho em conjunto, né? Com CAPS, com Serviços Públicos de Saúde lá, né? A gente atendia as famílias, ia nas escolas, né? Eu conversava com os profissionais que estavam envolvidos com aquelas pessoas, tudo. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, né? Por outras veredas, na verdade, né? Eu já acompanhava o trabalho do Otá no Lucuro, né? O seu trabalho veio desde 2014, quando eu comecei a trabalhar com essas crianças, que me falaram do Otá no Lucuro. Eu falava, pô, vai, acompanha, vê que legal. Tem uma amiga que foi no Ocupanize e que me falou. Então, eu já acompanhava um tempão. Daí, cheguei no Rio e, de repente, você estava voltando do Canadá. Eu cheguei junto, falei, encantado. Falei, não, é aqui mesmo, né? Permaneci no Rio, na verdade, pra dar continuidade a esse trabalho que a gente faz, né? Eu achei muito interessante uma coisa que você falou aí das armadilhas, né? Que a gente acaba caindo dentro do mundo da psiquiatria, mas que, pelo que eu tenho entendido, estudado, tudo parece que, de certa forma, na psiquiatria transcultural, principalmente, né? Esse é o trabalho da psiquiatria, identificar as armadilhas e desarmar elas, né? Porque as armadilhas são culturalmente elaboradas, assim, né? Isso no percurso transgeracional de centenas de gerações, assim. A gente cai na armadilha, geração depois de geração, geração depois de geração. Então, é isso. O trabalho é esse mesmo. Encontrar as armadilhas, identificar elas e acompanhar, ajudar as pessoas a desarmarem essas armadilhas aí pra não explodirem nas próprias bombas, né? Pois é. O que eu tenho pensado muito, assim, que acho que no nosso trabalho aparece muito, aparece todo dia. Porque eu tô até relendo o Totem e o Tabu, né? Do Freud. É um livro excepcionalíssimo. Parece Jung o tempo inteiro, porque é a mesma maneira de pensar, com a coisa, né? Da formação antropológica, da formação cultural e tal. e de como essas energias que a gente trabalha são essas energias ditas demoníacas na linguagem antiga, né? E que o tempo inteiro tem essa armadilha, essa tramóia, né? Essas tramas, saúde. Obrigado. Essas tramas, essas tramóias que você acaba saindo, né? O que? A neurose, a coisa da negação, da autonegação. E aí, me conta aí, como é que foi? Você, então, ficou sabendo do Atal da Loucura em 2014. E aí, o que você ficou sabendo? O que foi a primeira coisa que chegou a acontecer? Ah, uma amiga minha foi no Ocupa Nise, né? Então, ela me mostrou a página, me mostrou as fotos, acho que chegou até a me mostrar uns pedaços de alguns documentários, assim, né? E eu lembro até que foi muito engraçado, muito curioso, que uma das primeiras reações, eu lembro que até o dia tinha um pessoal na minha casa, lá no Ceará, que era um centro cultural, praticamente, a minha casa, assim, né? Era um lugar, né? As portas eram abertas, um monte de gente tinha a chave dali, o pessoal passava, frequentava ali, e tinham várias canetas espalhadas, né? Então, a parede era toda colorida, toda pintada, toda escrita, assim, com poesia, com desenho, não sei o quê. E quando eu reparei, eu olhei as fotos do Atal da Loucura, foi parece a minha casa, né? Era a mesma energia, assim. A pessoa sabia, né? É, mas eu fiquei encantado, assim, né? Achei bacana, achei coerente, né? A sua postura, né? O seu discurso, assim, foi, pô, não, esse cara, né, tá sabendo botar os pingos nos is, né? Porque eu lembro que eu tive essa reação muito forte, né? Eu comecei a trabalhar lá no Ceará, não sei o quê, fiz até um trabalho de busca ativa, tinha uma, namorava uma advogada que trabalhava com direito previdenciário, que ia atrás das famílias pra procurar os pacientes crônicos, os pacientes grávidos que tinham direito, o BPC, né? A Bolsa de Prestação Continuada, garantida pelo LOAS aos pacientes psiquiátricos. Então, vi realidades bem, né? Bem, bem complicadas, né? De gente ficava trancada em canil, né? Gente ficava amarrada em quarto, assim, né? Porque, assim, imagina se isso é uma situação complicada numa grande metrópole, né? Um centro cultural efervescente, né? Onde a Nis da Silveira trabalhou, como Rio de Janeiro. Imagina no interior do sertão do Ceará, então, né? Ou a pessoa era doida ou era endemoniada, né? Eram meio que as duas opções que tinha ali. E a reação era a mesma, o tratamento era o mesmo. E eu lembro que isso me causou impacto, comecei a perceber que, de certa forma... Essas cidades do interior do Nordeste são todas as cidades medievais, né? Então, tem ainda essa pegada um pouco. Mas que me deu essa sensação de, tipo, eu, enquanto acadêmico, construtor de saber, não sei o quê, nesse modelo da universidade tal qual é, eu tô participando disso, né? Eu tô participando desse adoecimento dessas pessoas, essa manutenção desse status quo, assim, dessa condição, né? Do doente, né? Daquele que precisa de amparo, daquele que precisa de auxílio, né? Uma pedagogia da dependência, né? Como a gente costuma falar. E isso me deixou em crise. Eu quase abandonei o curso, saí, peguei a mochila, fui mochilar pelo Nordeste no último semestre, assim. Faltava só entregar o TCC, né? Daí rodei o Nordeste todinho, desci, fui até Belém do Pará, depois voltei, desci até o Rio de Janeiro, né? Daí isso me fez refletir sobre muita coisa, né? Eu conheci muita coisa, muitas realidades. Passaram seis meses, assim, e daí eu falei, não, acho que dá pra tentar fazer diferente, né? E daí, quando eu cheguei no Rio pra fazer uma terapia que eu queria lá, e eu entrei em contato com vocês, eu falei, não, tá aqui, né? É isso, né? Vamos tentar fazer de outro modo, vamos fazer diferente, vamos pegar, vamos discutir as questões culturais, né? As questões que estão sustentando a doença. Em vez de dar um paliativo, em vez de deixar a pessoa adoecer e oferecer um remédio pra ela, oferecer um tratamento pra ela, vamos perceber o que é que tá fazendo que essa pessoa adoece e como é que a gente pode evitar essa situação, como a gente pode ajudar ela da causa. Pois é, então eu acho que é legal, você como brasileiro, como pessoa, cidadão, né? Psicólogo, pesquisador, ator, e justamente reconstituindo a tua trajetória no trabalho, né? Essa coisa, então, você vai ao Hotel da Loucura, não sei o que, Misa Silveira, mas aí você foi chegando, né? Aí você foi mesmo, como é que é? E o que que acontece? E aí foi muito legal aquele período inicial da teatroclínica, que a gente tinha uma rotina, que a gente cumpria, que tinha, né? Reunião clínica, reunião científica, ensaio de teatro, aquele curso de arte e saúde mental, curso de psicotologia. Sim, sim, não, esses cursos, os cursos em si, pra mim, foram fundamentais, assim, porque, apesar de eu acompanhar o trabalho, não sei o que, gostar do que eu via e tal, ele me apresentou as bases teóricas, né? A amarração todinha que estava sendo feita ali, assim, isso foi fundamental pra mim, né? Conhecer o Hans Pisshorn, conhecer o John Perry, né? O Canningan Dax, assim, né? Até conhecer um pouco mais da Nise também, dessa turma da psiquiatria transcultural, das antigas, né? Brasil também, né? A linhagem, né? É. O Osório César, o Tom Osório Tomaturo César aí de São Paulo, né? Exatamente. E eu lembro aí, essa época foi muito legal mesmo, né? Esse restart, assim, a galera num gás ali, eu lembro que eu mesmo, estava no Rio, eu ia pedalando, dá lá pra Thelmeira ali, porque estava fodido, mas queria estar ali junto, tal, né? Não, mas olha, retrospectivamente falando, agora tem quase dois anos atrás, né? Um ano, um ano mesmo. Aquilo ali foi também uma loucura total, né, bicho? Não fazia assim, blá, 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 blá. Começou a desenrolar, blá, 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 blá. Porque aí, né? Aí a gente fez essas reuniões, cursos, não sei o quê, montou Lila, montou Hamlet, aí explodiu tudo, né? Como é que é isso? Como é que foi a avalanche? Pra mim, pra mim foi fantástico, né? Porque teve ali, quando eu comecei a chegar junto, não sei o quê, você foi gostando do meu trabalho, também que você me convidou pra ficar de residente, né? Na clínica lá. Isso pra mim foi um período fantástico, de muito aprendizado também, né? Porque a gente criou uma comunidade ali, né? Então, tinham aqueles, né, antigos residentes do Hotel da Loucura, o pessoal do hospício ali, né? a Miriam Rodrigues, né? O Pelézinho, o Reginaldo do Terra, o Claudião. E o Tom Freire apareceu lá, depois. E que começavam, começaram a gostar daquele ambiente, começaram a gostar do que era feito. É, que eu cantava, né? E começavam a chegar junto. E passavam a desgavar. A localização era bem que tinha isso, né, cara? É. E que a sede, né? De repente, a gente não saiu da comunidade. A gente estava dentro. Pois é. E o pessoal ia, passava os dias lá, do meio a lado, não sei o quê. Era massa. Acompanhava, né? É. É, então. E eu achava muito bonito, porque a pauta do dia era a autonomia sempre, né? Então, vários momentos ali, o pessoal um cuidando do outro, um ensinando o outro a cozinhar, um ensinando o outro... Esse valor entrou neles, né? Eles têm esse valor como pessoas, né? O Pelé tem esse valor, a Miriam tem esse valor, o Reginaldo tem esse valor. E que eu vi claramente que foram valores que eles construíram a partir do trabalho. Foi. Esse é resultado mesmo. Isso é uma coisa muito boa de a gente comentar, porque a gente raramente comenta sobre isso, né? E como essa experiência que está durando aí 10 anos, né? A evolução dele é de 10 anos, de 8 anos, de 2012, né? Então, 8 anos. Saúde. Ela mostrou uma coisa muito boa, muito animadora, que a autonomia que você ganha, você não perde. A autonomia que você ganha, você não perde. Então, realmente, a gente conseguiu criar um ambiente ali de novo, né? E aí, mas o quê? O que foi a coisa mais forte que você sentiu, assim, de mudança, sabe? Ah, eu acho que, né, uma coisa que a gente discute bastante, que a gente pode falar que o paciente zero tem que ser nós mesmos, né? Tipo, como é que eu vou oferecer uma terapia, que eu não, né? Como é que eu vou oferecer alguma coisa que eu não tenho coragem de fazer em mim mesmo, assim, né? Aquela velha história que era eu ver o médico que recomenda o eletrochoque se dispor a deitar na mesa ali pra levar um também, né? E que eu fui vendo em mim mesmo, assim, né? Essa coisa, dessa, ser o ator de mim mesmo, né? Autor da, da minha vida, assim, né? Da minha, da minha própria novela, né? Que é uma conquista de autonomia também, né? Que eu fui percebendo isso em mim, assim, fui vendo como eu conseguia ficar mais desenvolvido, me apropriar mais do meu próprio discurso também, né? Ter uma coerência maior nisso, né? Começou a fazer teatro regularmente, né? É, exatamente, as práticas todas. Cartar. Eu lembro que uma das coisas mais marcantes pra mim, assim, foi a coisa da insônia, né? Que eu já comentei uma vez com você que o insônia é uma condição que, de certa forma, me acompanhou a vida inteira, assim, tipo, era normal pra mim, assim, deitar na cama dez horas da noite pra ir dormir uma, duas da manhã, ficar acordando picadinho a noite inteira e, né? Tudo bem, era assim que eu dormia, assim, nem via nada de estranho nisso. E daí, um dia, já no ano passado, na verdade, que, né, minha companheira comentou, nossa, você dorme que nem pedra, né? E aí, me caiu a fit, falei, caralho, tô dormindo que nem pedra, né? O que que mudou, né, nesse período aí, né? Eu fui percebendo que tinha a ver com essa, com essa minha prática, Minha prática regular, né? Os efeitos terapêuticos da nossa prática do teatro de Dionísio e mesmo, assim, foi, porra, isso aí, né, 15 anos de terapia que eu já fiz e nunca resolvi uma insônia ainda. É o pulo do gato, é esse que é o pulo do gato, né? É a autocura, né, bicho? Entender que o processo de cura é um processo de autocura que só você consegue se manipular, né, teatralmente, né, performaticamente pra que as suas forças de autocura atuem. E se você consegue fazer isso, você carrega um monte de gente junto, né, porque acaba que a gente tá inserido nessa teia de redes, de relações, né, e de... Eu li um negócio, não tava estudando aqui os textos da Jasmine Gussner, né, que é uma, que é uma grande psiquiatra transcultural pra quem conhece, é uma nossa metra mesmo, e ela falava, ela fala isso, né, que a pesquisa mostra que saber lidar, né, com as situações no momento é o maior indício pra saber lidar com as situações futuras, né, e que nem o saber lidar com o dia a dia, com o cotidiano, é o melhor indicador de que a pessoa vai saber lidar com grandes eventos, né, na vida dela, grandes acontecimentos que vem a acontecer, né, ela continua, de fato, né, tem evidência acumulada que esses esforços pro, 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 esse lidar, né, diários, são melhores indicadores do, da, da saúde psicológica e física de uma pessoa do que indicadores baseados nas respostas de eventos extremos, né, ou seja, uma pessoa conseguir tocar a própria vida, organizar a própria vida, assim, um dia a dia mais básico, é um grande indicador de saúde, né, isso me lembra o Pelézinho, né, que outro dia tava falando com ele e ele tava todo feliz, me falando, não, Tiago Beck, porque eu tô conseguindo pegar meu dinheiro sozinho na máquina, né, eu vi você fazer várias vezes pra mim, eu percebi como fazer e agora eu tô pegando aqui, você não tem que se preocupar com isso, foi, pô, que legal, não sei o que, agora a coisa da mudança, da mudança de casa, eu tava meio nervoso, pô, será que eu vou ter que ir até o Rio pra poder ajudar o Pelé com coisa da mudança, daí ele já me ligou, falou, falei já com o cara da imobiliária, não sei o que, vou quarta-feira visitar o apartamento ali, não sei o que, eu falei, pô, que maravilha, né, ele tá conseguindo, é uma coisa tão simples, né, mas tem um significado tão grande, ele conseguir acessar o próprio dinheiro, ele conseguir organizar a própria mudança dele de casa, porque a casa dele atual tava meio feia, não sei o que, isso aí, se isso não é saúde, né, o que que é, né? Pois é, o Pelézinho é o seu paciente, né, você ficou, convivendo com ele sobre a maneira, né, nesses últimos um ano e meio, ir a MPC, o que que você aprendeu, qual foi a lição mais importante que o Pelézinho te ensinou? A lição mais importante que o Pelézinho me ensinou, bicho, acho que é, acho que vai muito pra esse lado da autonomia e de confiar nas pessoas pra elas terem a autonomia delas, né, porque, às vezes, eu queria ajudar alguém a fazer alguma coisa, e o Pelézinho falou, não, Diago Becker, deixa que ele faz ali, ele consegue, junto com o Reginaldo mesmo, né, não, o Reginaldo, não deixa ele abusar de você, não, né, porque ele dá o diagnóstico, né, e o Pelézinho, ele vê, ele bate o olho e ele dá o diagnóstico, eu falei, esse aí, esse aí precisa de muito teatro, como ele gosta de falar, quando ele vê o pessoal que tá despirocando, esse aí precisa de muito teatro pra melhorar ainda. Olha, mas nego, precisa de muito teatro, né, Pelézinho tá certo, o diagnóstico dele é profético. E quantas vezes ele não foi o meu terapeuta, né, deu pra chegar meio, meio, né, abalado com alguma coisa que aconteceu, ele chega, fala comigo, conversa, né, daquele jeito dele, não, segura a marimba, vamos, só vitória aqui, lagoa que tem piranha, macaco toma água de canudinho, vamos lá, vamos conquistar, vamos pra frente, não, é ruim, mas vai melhorar, não sei o que, ele tem esse ânimo, assim, que é contagiante. Uma energia inacreditável mesmo. É, e dizia que antigamente ficava calado, né, não conversava com ninguém, tal, né, uma mudança. É, pô, ex-morador de rua, né, nosso público sabe quem é o Pelézinho, mas é bom a gente falar, né, uma pessoa que saiu da rua fazendo teatro de Dionísio, né, e foi, é um mestre, né, um grande mestre, como a Nise tem o Fernando Diniz, nós temos o Pelézinho, né, e o Reginaldo, também você tem, teve a oportunidade de conviver muito com o Reginaldo, né, na casa. Sim, o Reginaldo ficava lá na clínica, na época que eu tava de, de residente lá, e que o legal era esse, né, eles iam pra lá por vontade própria e queriam dormir lá, pernoitar lá, passar uns dias lá por vontade própria. Eles se deram bem com eles, eles se deram bem com você, você entrou, você entrou no time, né, exatamente. Daí, Reginaldo Terra ali, eu botava, às vezes, ele pra dormir no meu quarto lá, porque ele ficava de fralda, pra acordar à noite com ele no banheiro, não sei o que, passei, e eu acho muito engraçado as tiradas dele, né, tem uma que eu nunca vou esquecer, a gente conversando sobre Inísio da Silveira, né, e daí ele disse, não, eu conheci Inísio da Silveira, na época que eu tava no Engenho de Dentro, aqui, Reginaldo Terra, pra quem não conhece, passou 58 anos internado, né, foi internado com 11 anos, né, e deu um progresso maravilhoso a partir do trabalho com o Teatro de Onísio também. Eu tava contando, contando, conheci o Inísio da Silveira, e falou, não, e daí eu conheci, era, eu veio pra uma amiga minha, e falei, me passa o número do WhatsApp dela aí, que eu quero mandar uma mensagem pra ela. Eu olhei pro Reginaldo, mas, Reginaldo, WhatsApp naquela época ali, não tinha WhatsApp naquela época não, Reginaldo. Ele olhou pra mim, deu aquela risadinha dele, e você acha que os malucos sabiam disso? Falei, quem sou eu pra discutir, né? Ele é o Rei Solar. Ele é o Rei Solar. Pois é, muito bom. E a Miriana, a Miriana ficou com a gente, né? A Miriana ficou no hospício, né? Tá no meu Deus do que eu sei. Eu tenho, eu tenho falado com ela, me deu notícia que tá bem. Legal. E a gente, então, teve também uma coisa muito boa que você participou muito, foi a Lila, né? E o treinamento do teatro inicial, né? Como é que foi isso? O que você sentiu quando começou a se engajar, assim, né? Mais diretamente na prática do treinamento, da formação, do ator, e na montagem, né? E na maneira como a gente trabalha. Como é que foi isso? O que você achou? Eu sei que teatro é uma coisa com a qual eu sempre flertei na minha vida, né? Eu sempre tive esse desejo, essa vontade de fazer teatro, mas por uma razão ou outra eu nunca tinha feito. E que daí eu lembro que eu, na semana que você chegou, em 2018, em março ainda, que você ficou uma semana só aqui, eu cheguei ali pra conhecer o trabalho. Na primeira vez que foi fazer teatro, já tava todo mundo saindo pra rua, vamos fazer um cortejo. Eu, pelo amor de Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Já me deu uma violina pra tocar ali, eu falei, pô, mas não sei tocar essa merda, como agora sem ator, você não precisa saber tocar não, você só tem que fingir que sabe. Aí, era, ou vai ou racha, né? É. Foi, rolou bem, né? Então... Aquele cortejo por massa, tá filmado no YouTube, tem o filme dele. Que era uma clima super ótima, a Nathalia, aquela amiga dela, a Ana Decker, a Debbie, a gente brincando. Porque foi aquilo, né? Aquela que o teatro passa em relação, quando a relação é de qualidade, aí você, em qualquer lugar, você pode fazer uma boa colocação, você pode brincar, você pode, né, cantar. E aí, mais o quê? Eu acho que, né, o que eu fui descobrindo foi bem por esse lado mesmo, né? Que o nosso teatro, né, esse bom teatro é feito quando você consegue se deixar aí com maior leveza, assim, que você deixa esse conteúdo sair com maior leveza, né? você consegue não neurotizar no conteúdo e dar espaço pra ele brincar e brincar cada vez mais, assim, né? Então, nessa peça da Lila, né, que foi uma peça maravilhosa do Goethe, que a gente trabalhou em 2018 ainda, sobre cura psíquica através do teatro, né? Parece que ele criou a peça pra gente, a peça de 1818, então, tava completando 200 anos, né, com a nossa estreia, assim, e você lembra um dia que a gente tava ensaiando, que eu falei, gente, hoje é aniversário do Goethe, lembra? É, sim, 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 foi uma maravilha mesmo, foi tudo certinho, eu tava falando com a Cecília Goethe, que fez um telefone outro dia, e a gente lembrou daquela cena do cavalo, cara, lembra? Que a gente tava ensaiando na rua, a gente falando do cavalo, que era o, qual o nome? O animal psicopom, psicopompo, e daí a gente falando psicopompo, que carregava, não sei o que, e de repente passa ali, o cavalo na rua, sincronicidade, sincronicidade, aquilo foi sincronicidade encenada, né? É, isso acontece muito, né? É, pô, é o dia que a luz da casa apagou na hora que entrava o assassino, assim, matar o rei da peça, da peça. O rato polônio ali, da outra vez, o polônio também passa o rato, assim, olha o seu rato, olha esse rato aí, rato, pareceu tudo que era bicho naquela casa. aquele negócio foi muito forte ali. E aí, e aí você também, uma coisa que foi muito legal na tua trajetória, foi começar a atender pacientes, de uma, né, começou o teu consultório, né? Você tem hoje uma prática clínica, contínua, né? Clientes, pessoas que você atende, que você, né? E como é que foi isso? Como é que foi a influência da minha prática, do nosso trabalho, com a tua, né, desenvolvimento da tua nova prática, né? Sim. Ah, eu acho que foi fundamental pra minha prática, né, enquanto psicólogo hoje, enquanto profissional hoje em dia, porque, né, você tem esse cuidado de ensinar, né? Você fala, beleza, estou trabalhando com esse pessoal aqui, eu quero acompanhar, eu quero ver, eu quero garantir que esse trabalho esteja sendo bem feito, né? Então, você ensina, a gente atendeu junto diversas vezes, mesmo famílias, né? Um bocado de lugares, diversos casos, diversos pacientes mais, né, diferentes tipos, né? Complexos, né? Que me preocupam. casos com tentativas de suicídio, esquizofrênicos graves, né? Famílias completamente desfuncionais, assim, a gente ia lá, atendia lá, discutia lá, né? Acho que uma das... Lembra aquele dia que a gente fez a anamnese de sete gerações de mulher? Sete gerações, nossa, a gente chegou num trauma de mil oitocentos e pouco que estava se perpetuando de geração em geração e a gente... Rainha Hecate na cabeça, né, Tiago Beck? Rainha... Como a gente trabalhou em comunidade o tempo inteiro, né? A gente atendeu as pessoas em casa, nas famílias, etc. Foi Rainha Hecate de A a Z, cara. De A a Z. Essa coisa do feminino sombrio, né? Isso é uma matriz muito... importante. Eu estava falando aqui que os povos antigos, eles cultuavam as deusas, né? Como a doutora Liz diria, né? Tinha esse culto das deuses e as deusas eram perigosas, cuspiam fogo, né? Quando elas queriam, elas devoravam todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, isso eu acho que ficou muito evidente na nossa casuística, né? E foi muito legal também como síntese a montagem do Macbeth, né? Como uma maneira de amarrar... Né? De amarrar essa arquidipia feminina, menina nesse reino das mães todo. Os efeitos foram fortes, né? O elenco foi nocauteado em cinco apresentações, né? Nossa, foi fortíssimo mesmo, assim, né? Discussões maravilhosas que a gente conseguiu ter nessa... Na época do Macbeth, também traumas, aparecendo à torta e à direita, né? Tanto em homens quanto em mulheres, né? Aparecendo questões fortíssimas, importantíssimas, que mexer com a Hecate, botar a Hecate em cena ali, foi excelente, né? E acho que essa trajetória também de peças como termômetro, assim, foi muito boa, né? A Lila, com uma introdução ao trabalho, né? Vamos curar com o teatro aqui, vamos curar a fantasia através da fantasia, né? Como dizia o doutor Verazio ali, botar o Hammert em pauta ali, começar a trabalhar o trauma da família, né? As famílias assassinadas, desfuncionais, né? A galera, o herói ali, oprimido pelo Estado, pela família, pela comunidade, todo mundo querendo fuder com ele, ele querendo achar uma maneira de conseguir escapar daquela loucura, né? Ser ou não ser, isso é a questão, né? E daí levar pra esse lado, aí, de mexer com esse temelhão sombrio que tava tão em pauta, né? Que das famílias todas que a gente atendeu, era uma das questões centrais que aparecia de novo, de novo, de novo. Tá piorando, tá piorando esse negócio. É. Um arquétipo fortíssimo ali. Eu acho que o nível de loucura tá aumentando. E eu acho que, assim, graças a Deus, Deus deu a gente esse um ano e meio de trabalho, sabe? Antes dessa pandemia e antes dessa ladeira, dessa ladeira que a gente tá vivendo. porque a gente teve oportunidade, eu, graças a Deus, tive, você também, graças a Deus, teve a oportunidade da gente fazer uma prática, se não ideal, mas uma prática autônoma, uma prática livre, uma prática onde a gente fazia o que a gente acreditava, a gente faz o que a gente acredita. E acho que é legal pra caramba aquela cena que você trouxe, que a mulher perguntou assim, qual é a escola da sua prática? Aí você falou, é a escola hipocrática, né? Exatamente, exatamente. Porque é a nossa escola hipocrática mesmo, de fazer a anamnésia, de fazer o contexto, de fazer a história ecológica, de entender da maneira mais ampla possível, né? O que a pessoa tá comendo, o que ela faz de exercício e fio, qual a comunidade que ela tá inserida, qual a história daquela comunidade, qual a cultura dela. Essa é uma tecla que eu bato bastante em cima com meus pacientes, né? O que você faz de arte? Você escreve, você lê, você canta, você dança, você faz alguma coisa. O que você se alimenta? Você faz exercício, você toma sol, você caminha, entende? Porque ninguém pergunta nada, né? Não, eu sempre apresento os quatro pilares do Hipócrates, né? Alimentação, exercício físico, arte e reflexão, Meditação, né? A gente consegue refletir, trazer compreensão pras coisas que a gente faz, né? Eu acho que esse é um das coisas principais que não se faz, né? O que é isso que você está sentindo? O que isso quer dizer? Por que você está sentindo isso aí? Como é esse sentimento? Sinta seu sentimento, né? Da onde ele está vindo? Qual é a história dele, né? Conforme vai explorando essa história, esse sentimento, vai vendo que está em outros lugares ali, né? E daí, isso muda o destino, né? Isso permite outras elaborações, né? E também a outra coisa que eu acho que você viveu muito com a gente aí foi essa coisa dos casos, dos casos de cura que nós pudemos testemunhar, né? O Tiago, eu, você, Nathalie, Beck, o Eric também que estava participando, né? Pois, participação, porque isso foi legal. Conta sobre isso aqui que você compartilharia com o seu público aí que você está se comunicando. Ah, eu acho, né? Essa questão dos casos de cura, né? O primeiro impacto que me deu foi logo quando eu cheguei que eu vi os antigos, né? Casos de cura, vamos colocar assim, né? Que era o pessoal que era, né? Considerado irrecuperável, né? Fora da realidade, né? Como é que diz? Desembotado? É, que eles falam que é o embotamento afetivo, né? Que não conseguem se reacionar. Estavam ali, né? E cuidando do outro, ensinando um ao outro, cuidando do outro, né? Essa atenção toda, né? E depois, os casos que a gente foi pegando novos e que a gente foi acompanhando, né? Casos de suicídio, teve inúmeras tentativas de suicídio, que de repente chegam na nossa mão, que fizemos ali um trabalho intensivo e que de repente já está tocando a vida de novo, né? Não rompeu com esse destino também, né? Aquele caso que a gente está escrevendo no paper também, que é outra coisa que o pessoal vai internado e saqueando os vizinhos, né? E passa ali, tu dá um monte de remédio pra ela e que ela sai e começa a fazer acompanhamento com a gente, a gente começa a ver ela ficando mais à vontade e voltando a criar laços, né? O que eu acho que é uma coisa que a Nise diz muito acertada, né? A partir dos laços afetivos que o paciente cria com os monitores, com as pessoas que estão ali envolvidas naquele trabalho de arte, ela consegue criar laços com o mundo e com a realidade ao redor dela, né? E aí foi bem com psicose de primeiro episódio, né? É, então a gente foi bem isso. A gente foi trabalhar na comunidade, estar em território, a gente teve a oportunidade de fazer e foi uma bênção mesmo, né? Foi uma bênção, né? Está curado na própria vida ali. Está evoluindo e a gente espera que eu retorne para o teatro, né? Continue pelo teatro. E você veja, essa coisa que a gente publicou também, né? De que avalia pelo teatro, né? Isso é uma ferramenta muito interessante, né? Sim, sim, com certeza. Isso é uma outra coisa. Isso aí que eu estou elaborando mais recentemente como psiquiatria preventiva, né? Quer dizer, a gente é capaz de trabalhar o trauma antes do trauma explodir e isso é uma importância essencial, né? E também você está sentindo como a gente está sem fazer teatro esse tempo todo, né, cara? Como pesa, né? É. Como pesa, a gente fica carregado, né? Está todo mundo muito maluco, né? O nível de loucura está muito, muito bom. Nunca vi tão alto na história. Sim. Mas o quê? Aí depois a gente foi, né? Parece que foram dez anos em dois, né? E depois disso teve a presidente Vargas, né? Aí feitamos a casa, né? Fomos despejados. Teve a maior loucura. Meu Deus, eu sou traumatizado, cara. Pois é, pois é. Levamos o golpe da Hecat ali também. A Hecat eu sou afiliado. Aham. E aí fomos para outra aventura, né? Uhum. Para outra hipopéia, né? Outra hipopéia para ter capacidade do aula da presidente Vargas, né? O que ficou muito legal aquele processo ali também, né? Pois é, pois é. Montamos ali o MacBet ali dentro, né? Quando a gente viu o que é que é tirar a pauta do dia ali, começamos a montar o MacBet. O grupo deu uma crescida boa também, né? Acho que... muita gente... É, como a gente já estava com o trabalho, né? De pé, já estava com o corpo ali... Chegamos numa área mais central, começou a chegar muita gente junto, né? Muita gente boa até agora, né? É, exatamente. Isso foi muito bonito mesmo, muito bom. Foi nesse momento que a gente teve esses resultados de cura, né? Que foi o elenco todo curou junto, foi o máximo. É, não, reativou ali, trabalhou os traumas, né? Conseguiu elaborar muita questão, assim. Eu lembro do Demetrius Demetrius, né? Que foi uma participação especialíssima, falando que o MacBet é magistralmente terapêutico. E ficou isso, né? Nada é mais terapêutico do que um vilão, né? Como que está sendo um vilão agora? Vamos fazer esse doente imaginário, né? Vamos fazer essa novela de Dionísio, o doente imaginário, né? É uma maravilha o doente imaginário, né? Aquela leitura foi realmente muito, muito boa. e aí a gente fez o MacBet e depois a gente foi para o campo de Santana, né? Começou a brincar com as bacantes ali, né? Pois é, aí mudou a dramaturgia, é contracenar com o Pavão, né? Sim. aqui dali foi mágico. Aquele lugar é mágico, a gente tem que voltar a fazer a apresentação lá, né? A gente não pode... É, que o negócio é que a gente saiu de lá por causa do calor só, né? Porque no verão o negócio fecha às 5 horas da tarde, pode trabalhar ali naquele sol rachando, muito pouco. Não, é tudo má gerido. Você fica no Brasil tudo mal gerido, né? Eles fazem o contrário. Eles não fazem para ajudar o público, eles fazem para desagradar o público, para desmoralizar o público, né? Para desesculpar o público, né? Porque não é pensado isso, né? A qualidade dos espaços públicos, a programação cultural dos espaços públicos. Deveria ter, poderia ter. A qualidade de vida seria a promoção da saúde mental, né? Justamente. Sim, exatamente. É o que a gente tem mostrado na prática. É muito legal conversar com você, Thiago, porque fala sobre a nossa prática, né? Fala sobre o que nós estamos fazendo de fato. O que a gente construiu aí em termos de metodologia e esforço. Aí depois do Campo de Santana veio o Arpoador, que também foi uma coisa muito forte nessa última temporada, né? É. As experiências no Arpoador, né? Deram um passo a mais, né? Graças a Deus, né? A gente conseguiu novamente encontrar uma harmonia maior ali novamente, né? É isso que tem uma questão importante de teatro que acho que a gente trabalha muito, né? Quer dizer, o espetáculo, o teatro, ele tá na energia do lugar, né? Tá na energia das pessoas, né? Sim. Não tá na cabeça de um criador isolado, né? Tá num processo de coletividade, fala. E acho legal, né? Pensando agora nessa coisa do Arpoador, porque a gente tinha passado por essas várias etapas aí antes, né? montaram essas peças todas, conseguindo construir um grupo bacana, forte, que já tava ali, né? Cooperando bastante junto. E quando a gente chega no Arpoador, me parece que aí que a gente começa a trabalhar o ator com mais ênfase, né? Daí, quando já passou, já remexeu esse caldeirão, já trabalhou os traumas, já viu os arquétipos em jogo, não sei o quê, beleza. Agora vamos botar o dedo na filha aí, vamos começar a trabalhar isso, né? mais o seu próprio trabalho de ator, né? Não só como ator de teatro, mas enquanto ator da sua própria vida, né? Como é que você... Não, e que justamente o Arpoador ali, aquele teatro ali que a gente trabalha, eu tenho todo dia de bicicleta ali e fico Dionísio, Zé Voé, Dionísio, Zé Voé, Dionísio, pra ver se levanta. Aquele teatro ali, aquilo ali tem... Ali é a eternidade, né? Ali é a energia do eterno, né? Se você entra ali e tiver disponível, né? Pra você próprio, o risco de você ser animado por energias muito poderosas não é muito grande, né? Porque estão ali. E aí exige realmente o trabalho de ator livre, né? Você tem que estar um bom pra cantar, pular, cambalhota, bater o tambor, né? Sim. Não neurotizar, né? Não negar, né? Não neurotizar. E aí é incrível como no teatro você vê tudo também, né? É. Isso é o pulo do gato do nosso trabalho, né? Através do movimento, da performance, do padrão do movimento, a gente consegue ver o que que tá passando no inconsciente, né? Imagens do inconsciente através do teatro e da performance, né? Então é isso mesmo. Muito bem. E aí? Então, acho que a gente pode ir concluindo, né? Pra a gente ir fechando, né? Essa conversa. E tem mais alguma coisa que você acha que não falou que seria importante de falar no sentido do que você descobriu, né? Do que você... Porque eu acho que é isso que é legal de você compartilhar com as pessoas que estão assistindo em casa. Que é justamente essas coisas que você... Pô, eu não achava que era possível, mas é, né? Eu cheguei achando que não era, mas é. E aí, vamos em frente, né? Isso que você tinha falado mais cedo da terapêutica do vilão, né? Eu lembro que quando a gente começou, que a gente tava fazendo o Lila ainda, que aí eu tava tentando entender que diabos que eu tava fazendo ali no meio, né? Tentando entender essa coisa de ser ator ali. E que daí, um dia, a gente tinha esse personagem do diabo, né? Na Lila, que é um personagem final, e que no texto do Goethe, chega tipo, ah, diabo, a fala dele é improviso do diabo, né? Não tem nem falas pra ele, assim. É, o Pelé fala, o ambiente é danado, né? Caipai, agora, essa cena é improvisada, depende do improviso dos atores. E acho que nas duas primeiras vezes você botou o Pelé pra fazer, assim, mas daí, numa vez, eu cheguei e falei, não, Pelé, deixa eu fazer hoje esse diabo, assim. Daí, foi maravilhoso, assim, foi maravilhoso. Daí eu conseguia, saía, daí eu não sei, conseguia entrar no personagem, ali saiam os discursos excelentes, assim, que eu ficava, porra, que massa, isso aí que eu falei, da onde é que veio isso aí? O improviso, né? Foi como você descobriu o improviso, né? De personagem, né? Exatamente, exatamente. Isso aí faz toda a diferença, assim, né? Porque daí a gente consegue perceber as coisas que estão entaladas, né? Putz, é muito importante. Você entrar em cena e soltar o diabo, como se diz, é maravilhoso. E o tempo inteiro a gente vendo o teatro como catalisador, né? As máscaras saindo dentro do teatro, os atores sendo devorados dentro do teatro, as personagens derrubando dentro do teatro, né? Bom, que isso aí é a aula de ator do Shakespeare, né? Do que ele dá no Hamlet lá, né? Ajusta o gesto à palavra e ajusta a palavra ao gesto, né? Com cuidado de não perder a simplicidade natural. E que isso aí é uma aula de saúde mental, né? Que é a coerência do seu discurso, né? Você tá fazendo aquilo que você fala, né? A sua prática condiz com o seu discurso, né? Porque se você fala uma coisa e você faz outra, tipo, algo de errado não está certo e pode ter certeza que você vai pagar o preço por isso, né? E ali dentro, durante a performance, isso fica muito claro, né? Porque aí você consegue ver quando a pessoa tá cantando e tá agindo conforme o cantar, né? Ela tá entendendo, tá tendo compreensão, né? Daquela música, tá tendo compreensão daquelas palavras, daquele discurso, tá conseguindo performar aquele discurso ou se ela tá em outro lugar, né? Porque se ela tá ali em outro lugar, né? Isso acaba que é um indicativo de que essa é a conduta dela na vida também, né? Ela tá na vida só que tá em outro lugar, né? Ela não tá ali naquilo que ela tá fazendo naquele momento, assim, né? Daí você vê como é se o corpo dela tá organizado, se o movimento dela tá organizado, se o discurso dela tá organizado, se a relação dela tá organizada, se ela consegue se relacionar com as outras pessoas, consegue olhar as pessoas nos olhos, consegue interagir com as outras pessoas, consegue interagir com o público, né? Isso aí revela muita coisa, né? Porque nisso você vai vendo as inibições, você vai vendo as amarras, você vai vendo os sintomas, todos ali aparecendo porque, né? Quanto mais a pessoa tenta disfarçar, mais na cara fica o que tá acontecendo ali, né? Na neurose ali, sai na hora. E eu acho muito legal também essa coisa de como o psicótico brinca mais fácil, né? Como ele entra ali, joga ali, se diverte ali, né? E os resultados para trabalhar com psicose nesses casos são excelentes, altíssimos em nível de resultado favorável, assim. Enquanto a neurose é mais difícil, né? Isso é uma coisa que a gente observa bastante. Neurótico, ele tem muito mais dificuldade de engrenar no trabalho, mas tem toda condição também. O que impede ele de engrenar no trabalho é ele mesmo. O limite do ator é o próprio ator. Isso fica muito claro nesse trabalho também. Pois é, você falou aí, eu lembrei daquela apresentação que a gente fez no Ministério Público, lembra? Era um elenco de esquizotrênicos, né? E quando a gente entrou em cena, aquilo foi... O negócio virou, né? E foi muito impressionante. Tiago, aquilo, eu tento observar o máximo, mas às vezes a gente fica dentro de cena e não consegue observar as coisas, né? Mas aquele dia, eu falei, caramba, aquele dia foi um momento da gente se apresentando para uma plateia de autoridades, né? Só tinha autoridade da rede, do Ministério Público, da saúde mental, do governo, né? E dava para ver o desconforto deles em estar na frente de um monte de esquizotrênico, né? Ficaram apavorados, né? Nunca tinham visto aquilo na vida, né? O pessoal doidão, é o Luciane Adão, que é o Luciane Adão, né? Nossa querida Luciane Adão. E eu fico pensando nisso, nessa oportunidade que eu tive lá no MEA, porque essa turma toda passou quase duas semanas lá comigo, né? A gente e todo mundo morando junto ali, porque eles estavam na pilha de ensaiar, de preparar, e ficavam dormindo lá, todo mundo ali. Para essa apresentação, o nome do ex, porra, foi massa. O Claudião, né? É, eu fiz uma... Eu falei, vamos fazer as três irmãs do Macbeth, as três bruxas, e que a gente discutiu o Luciane Adão e o Claudião de três irmãs, cantando bela e podre, podre e bela, sabe? Aquilo é uma imagem realmente arquetípica, né? O arqueético. Então é isso, né, bicho? Eu acho que a gente tá com a mão na massa. Daqui pra frente é mais psiquiatria preventiva ainda, né? É o que funciona. É o, né, a gente trabalhar nossas sombras, trabalhar nossos traumas, estão precisando. E mais do que nunca. Então, se você quiser falar alguma consideração assim final pra, né, a gente ir fechando. Ah, acho que só agradecer, né, essa oportunidade de trabalho, assim, que pra mim tá sendo maravilhoso, né, o aprendizado, assim, sem igual, né, e como a prática é o melhor professor que tem, né, tá aí junto, pra mim, tem me proporcionado, né, momentos incríveis, aprendizados incríveis, experiências incríveis, assim, que eu sou muito grato, tô muito animado pra gente dar, né, continuar tocando essa bola aí, porque esse jogo, esse jogo continua, né? Muito bem, também quero te agradecer pela sua colaboração, pela sua fidelidade, pelo seu esforço incondicional de encarar essa loucura toda, né, porque acaba que a gente, você fazer psiquiatria comunitária no Rio de Janeiro, que é uma das comunidades mais malucas, mais disfuncionais, mais violentas do planeta, né, do você conhecido, é um ato de coragem, além de tudo, né, você vira meio carioca com isso, né, você se afilia no estado de espírito do Carioca, né, do povo do sol, do povo guerreiro, né, então, é uma coisa muito legal, então, eu te agradeço também, Tiago, pela sua, né, você dedicar a sua juventude, dedicar a sua inteligência, dedicar, né, o início da sua prática profissional, né, você tá dedicando, a residência, né, a residência clínica, e eu acho também, fico feliz, né, com essa conversa, porque mostra a riqueza do que a gente tá desenvolvendo, né, a gente tem experiência com esquizofrenia, tem experiência com psicose crônica, tem experiência intensa com crises, né, crises metais, coletivas, porque a tradução é várias, temos experiência com psiquiatria, psicologia comunitária, né, então, é muito legal, acho que é por aí mesmo e vai dar certo, tá dando certo, já deu certo. Massa, opa. Então, tá bom, compadre, então vamos falar, acho que daqui a pouco a gente entra lá no vento imaginário, né, às nove horas. Então, valeu, um abração. Um abraço aí, boa noite pra todo mundo. Um abração aí pra tua família e vamos em frente. Qualquer coisa achou. Valeu, valeu. Um abraço, tchau, tchau.